Na garagem do cara, velho. Vou rebocar o cara na garagem dele. Não pode rebocar o cara na garagem dele. A garagem é dele, ó. A casa dele. Estou rebocando o carro na garagem do proprietário, velho. E aí, será que pode? Como não tem parte do início do vídeo, vamos supor aqui três situações. A primeira é se o carro estivesse ao final da rampa, onde não é passagem de pedestres. Já a segunda é se o carro estivesse no início da rampa, na passagem de pedestre, né? Ou seja, na calçada. E a terceira suposição que vamos fazer aqui, se ele estivesse estacionado na rua, mas ao lado da guia rebaixada, na entrada da própria casa. Vamos lá ver primeiro, então, se o carro estivesse ao final da rampa, onde não é passagem de pedestre. Neste caso, não dá multa. É como se fosse um estacionamento privado e nada atrapalha ali a passagem de pedestres. Já na segunda situação, se o carro estivesse no início da rampa, ali na passagem de pedestre, ou seja, ali na calçada, ainda que fosse na casa dele, pode dar multa e até remoção do veículo. É o que diz o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Estacionar o veículo. Inciso 8. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestre. Essa é uma infração grave, tem cinco pontos. Penalidade de multa de R$ 195,23. E como medida administrativa, tem a remoção do veículo. Então, se você estacionar na calçada em frente à sua própria garagem, você pode, sim, tomar uma multa, porque você está estacionado ali na parte de passeio dos pedestres. Já a terceira situação, se você estacionar numa guia rebaixada, que dê entrada para uma garagem, também pode dar multa, mas se for o próprio dono da garagem, tem uma ressalva aí. O artigo 181, também lá do Código de Trânsito Brasileiro, diz lá no seu inciso 9, que também pode dar multa onde houver guia de calçada, meio fio, rebaixada, destinada à entrada ou saída de veículos. Essa é uma infração média, tem pontuação de quatro pontos e tem uma penalidade de multa de R$ 130,16. Ocorre que se você estacionar na guia rebaixada da sua própria garagem, aqui tem uma ressalva. A Resolução 925 de 2022 do CONTRAN atualizou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E se você pegar ali para ver sobre as orientações para essa infração, você vai ver as seguintes orientações. Pelo princípio da razoabilidade em vias sem regulamentação de estacionamento alto ar mediante acionamento do prejudicado. Ou seja, se aquele veículo estivesse estacionado na rua ao lado da guia rebaixada do próprio estacionamento, eles não poderiam multar, tampouco guinchar, porque não está causando transtorno para ninguém e nem o próprio proprietário ali da residência solicitou sua remoção. Então a orientação do manual é que só é para multar se estiver estacionado na rua em frente a uma garagem, somente se o prejudicado acionar. O manual ainda dá outras orientações especificamente sobre essa infração. Veja só. Quando alto ar veículo estacionado, mesmo que apenas parte do veículo esteja diante da guia rebaixada destinada à entrada e saída de veículos. E aqui eles colocam até um desenho, olha só. Ou seja, mesmo se só a bunda do carro estiver na entrada da garagem, já pode multar. Agora, quando não altuar, não altuar em guia rebaixada que não está sendo utilizada como entrada e saída de veículos, garagem transformada em comércio, acesso bloqueado para entrada, saída de veículos, etc. Também não deve multar se o veículo estiver estacionado em local caracterizado como entrada barra saída de veículos em via pavimentada ou não, sem ali a guia do meio fio. Também não deve altuar em locais com entrada e saída de veículos, porém a guia não é rebaixada. E por último, ele orienta que veículo estacionado na área caracterizada como passeio deve utilizar ali o enquadramento do artigo 181 do inciso 8. Veja que aqui no item 4, ele deixa claro que se estiver estacionado na calçada, não tem que multar pelo artigo 181 do inciso 9, mas sim pelo artigo 181 do inciso 8, como eu falei anteriormente. E para quem quiser ler outra inflação e suas orientações, é só você digitar no Google MBTFE de Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e ir no primeiro link ali do GovBR. Depois eles disponibilizam outro link aqui para você baixar os anexos e é só copiar e colar no navegador. Feito isso, é só ir ali em cima em baixar e já vai ter os manuais e todos os anexos dos artigos. Beleza? Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já está me seguindo ou está inscrito no canal, né? Abraço!